Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu canal Reiki para Todos com Adriana Macedo. E hoje eu vou falar um tema, sabe gente? Hoje eu acho que vai ajudar muita gente a ter uma compreensão maior sobre isso. Me perguntaram, falaram assim, Dri, você faz Reiki para as pessoas? Falaram assim, posso, Reiki é amor, né gente? Reiki é amor, então eu dou mesmo esse amor, né? É uma doação mesmo assim para quem estiver precisando, para quem quiser. Aí me falaram assim, mas você não pode ficar oferecendo Reiki, mandando essa energia Reiki para quem não te pediu, para quem não quer. As pessoas, você tem que ter permissão delas, não é? Assim, para fazer o Reiki, você não pode sair mandando isso. Eu falei, é sim e não, né? Por exemplo, na pandemia lá no hospital, eu chegava nos pacientes, me apresentava, né? Falava, olha, eu tenho um trabalho aqui no hospital, voluntário de Reiki à distância, vocês querem receber Reiki à distância? Se vocês quiserem, eu pego o nome completo, a data de nascimento. Então, ali eu ia conversar com uma pessoa. E, sei lá, dentre, sei lá, umas 25 pessoas ali no dia que eu perguntava, duas falavam assim, Ah, enfermeira eu não quero, eu não acredito muito, eu não quero. Pronto, tudo bem, respeitei, né? Então, ali naquele momento, eu até mandava amor para ela, porque assim, não tem como você olhar para as pessoas e não mandar o amor. Mandava o amor, mas eu não fazia, porque ela falava que não queria, tá bom? E teve outros casos também de ter pacientes no estado grave, né? Pacientes ali agonizantes, pacientes no sofrimento, onde eles não tinham como me falar se eles queriam ou não o Reiki. E eu ia ali me conectar, né? Ali com a essência dessa pessoa, sentindo o meu coração e doar essa energia. E a energia vai atuar no organismo dela. Às vezes para uma melhora, às vezes para fazer uma passagem, às vezes para uma transformação, eu não sei. Mas eu não consigo, gente, é da minha essência, não tem como. Eu estar num lugar, estou vendo uma pessoa sofrendo, agonizando. Tem uma ferramenta que eu posso, de uma certa forma, amenizar aquilo e não fazer. Ah, mas ela não me pediu. Sim, né? Ela está ali num estado que talvez ela não tenha força nem para pedir. Mas quem está ali no sofrimento, numa hemorragia, com a sua vida correndo ali risco mesmo, né? De morrer e não vai aceitar um acolhimento, não vai aceitar um amor, né? Então eu dou esse amor. Aí a pessoa, ah, mas você vai interferir no karma da pessoa, você vai mudar. Eu falei, gente, parem, Reiki não é isso. Quando a gente faz um envio de Reiki para a pessoa, você está doando energia para ela. E essa energia, gente, ela não vai interferir no teu karma, vai limpar. Não tem nada disso. Quando você se torna um Reikiano, né? Quando você dá um passo no caminho do Reiki, faz os cursos de Reiki, você sim vai fazer uma transformação na sua vida. Você vai limpar seus bloqueios, você vai limpar os seus traumas. Você, né? De posse dessa canalização de energia, você vai fazer essa limpeza. Mas quando eu faço um Reiki para alguém, que eu emite essa energia, mando essa energia para ele, essa energia ali não vai fazer essa limpeza dessa pessoa assim. Ela vai dar um acalento para ela. Vai dar um acolhimento, né? Como a pessoa que está ali no sofrimento, está ali angustiada, sei lá, está com medo de... Por exemplo, uma mulher que está ali prestes a dar luz, né? Num parto normal, natural. Está ali ansiosa, está ali agoniada. Chega alguém, toca na mão dela. Você tirou ela do processo dela ter, de passar pela dor, de ter a criança? Não. Mas você deu um acolhimento, né? Ela vai passar todo o processo que ela tem que passar com teu apoio, com teu carinho. É isso que o Reiki faz, né? O Reiki dá esse carinho, dá esse acolhimento para as pessoas. Recentemente, eu dei um plantão e um paciente teve uma intercorrência lá no hospital e assim, né? Ele começou a sangrar. Gente, era uma hemorragia que não parava. E aí, quando eu olhei para aquele paciente, ele estava ali, né? Quase desfalecendo, a equipe médica toda ali com ele. Aquele sangue que não parava. E ele me pediu, Reiki, não, mas na hora. Eu falei, meu Deus, deixa eu ajudar esse paciente, deixa eu mandar essa energia para ele. Que é a energia que o universo direcione para o melhor para ele. Se for para um equilíbrio dessa hemorragia, que essa energia vá. Se for também, se for o momento dele de fazer a passagem para outro plano, que essa energia o ajude. E é isso que eu fiz. Então, Reiki é amor, gente. Reiki é acolhimento. Reiki não vai mudar o karma de ninguém. Quando você doa essa energia, assim, de um envio, né? Aí, eu falei assim. Aí, ela, nossa, porque você tem que ter permissão das pessoas. Eu falei, então, quando você fala mal de alguém, você pede permissão para a pessoa. Você liga para ela e fala assim, fulana, vou falar mal de você. Fulana, estou aqui te julgando. Fulana, estou te criticando. Fulana, estou falando lá do teu relacionamento. Se você fala, arrega os olhos. Eu falei, então, porque quando você fala mal de alguém, julga alguém, você também está emanando uma energia. É ruim para a pessoa. E a pessoa está lá na casa dela, às vezes, ela nem sabe. De repente, ela começa a se incomodar. Não está bem. Está com angústia. Por quê? Você está recebendo emanações. E aí, você pediu permissão? Aí, ela ficou me olhando. Ela falou, não. Eu falei, não. Não é para falar mal. Você pode falar à vontade. Agora, para emanar amor, energia, você não pode? Ah, gente. E quando você se torna um reikiano, um canal, querendo ou não, por onde você for, você se torna essa ferramenta, essa energia reiki. Então, querendo ou não querendo, eu estou emanando energia para as pessoas. Estou. Se eu coloco a mão ali em alguém, estou transferindo energia. E a energia que sai, sai uma energia de amor. Porque a minha essência é amor. E eu me conecto com o outro nesse amor. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para amar, né? Por isso que eu gosto muito de uma palavra que Jesus, uma palavra lá de Romanos, que diz, a ninguém devais coisa nenhuma, a não ser o amor, com o qual eu vos amei. Então, é isso. É amar. Não importa o que a pessoa tenha feito. Ah, mas essa pessoa não merece. Problema dela. A minha essência é amor. Eu vou dar amor. Imagina o rio. Imagina o rio. O rio vai falar assim, não. Aqui só vai entrar em mim os puros. Só vai entrar em mim aquelas pessoas. Não, gente. O rio é rio. Entra quem quiser nele. Tem que tomar água. Quem quiser. É igual o sol. Imagina se o sol falar assim, ah, não. Agora eu só vou iluminar só os bons. Eu agora só vou iluminar quem me pediu energia. Não. É da essência do sol. Ele vai dar a luz, a energia para quem quiser. Se você está te incomodando, então você vai ter que sair e vai ficar fora do sol. Mas a essência do sol é essa. Assim como a minha essência. A minha essência é amar. É fazer o bem. Ah, e o Deus vai fazer o bem se as pessoas te pedirem? Ah, não é assim fazer o bem. Mas o reiki para mim, enviar essa energia, isso não me custa nada. É um pensamento, é como oração. Jesus ensinou muito que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. O teu inimigo vai te pedir oração? Não, né? É teu inimigo, não vai. Mas o que você tem que fazer? Orar por ele. E mandar amor para ele. E o reiki é isso. Você não precisa que alguém te peça assim. A pessoa está ali sofrendo. Está numa situação. Ai, não me pediu que morra. Não. O que é que eu posso fazer? Vou emanar a luz para ele. Vou emanar amor. Porque se eu estivesse naquela situação, o padre gostaria de receber um acolhimento. Gostaria de receber um toque. Gostaria de receber um carinho. Esses dias o paciente, ele estava tão triste. Aí eu passei assim por ele. Coloquei a mão no coração. Emanei um reiki. Ah, ele até respirou. Ele falou assim. Ah, alegria. Mas a mãe começou a rir. É isso. É dar o amor para a pessoa, gente. Dê o que está aí dentro de você. Agora é lógico, né? A gente dá o que tem. Eu tenho amor. Do amor. Tem gente que, infelizmente, não que ela não tenha amor, né? Mas é que ela vibra numa outra frequência. Ela prefere dar outras coisas. Crítica, julgamento. Cada um dá o que tem. Não é verdade? Eu tenho amor de sobra. Então, eu vou doar amor. E amor, eu não preciso de permissão para dar amor. Eu dou amor para quem eu quiser. Na minha essência. Então, amor. Amor para você. Amor para você. É isso. Entendeu? Então, aí ela ficou. Nossa, mas como assim? Ai, mas a pessoa não pediu. Eu falei, então, né? Então, você pede permissão para julgar? A pessoa te deu permissão para você falar a mão dela? Deu? Ah, então, se deu. Aí, né? Se não. Então, é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas era um assunto que eu queria tratar com vocês, tá? Porque reiki é amor. Reiki é amor. E que esse amor possa fluir do seu coração. Possa fluir do seu coração. Para todos, a sua volta para o planeta. Quando você envia reiki para o planeta, as pessoas do planeta te pediram. Não, você está enviando reiki para o planeta. Você está dando o seu melhor. Você está dando a sua energia maravilhosa para esse planeta incrível. É isso. Então, o que eu quero que você faça é que você reflita sobre isso. Beijos no coração. Namastê. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.